Seja em casa a pessoa amável que você é na igreja. Em Mateus 23, 27 e 28, Jesus deu uma lapada nos fariseus, que eram hipócritas. Que por fora, ele comparou os fariseus a sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Então, é fundamental que você seja em casa a pessoa amável que você é na igreja, porque senão você é um hipócrita. Que nem um fariseu hipócrita, não é? Condenado por Jesus em Mateus 23, 27 e 28. De que adianta você ser um santo na igreja e um demônio ou uma diaba em casa? Não adianta nada. Você está levando o seu filho, entre aspas, para o inferno junto com você. Então, a mesma bondade que você e paciência que você apresenta demonstra na igreja, demonstra na sua casa. Pois, do contrário, você não é um cristão verdadeiro, é um falso cristão. Permita que o seu filho, o seu adolescente, o seu pré-adolescente veja você com a Bíblia na mão. E permita que ele pegue você em alguns momentos orando. Porque o exemplo ensina muito mais do que palavras. Então, um filho que vê constantemente o pai e a mãe com a Bíblia na mão, um filho ou uma filha que constantemente vê os pais lendo outros bons livros, ele vai não apenas aprender a amar a Bíblia, mas também aprender a gostar de ler. Vai passar menos tempo em redes sociais e vai passar mais tempo com os livros. Então, faça, permita que os seus filhos vejam você com a Bíblia na mão, com bons livros na mão, e permita também que os seus filhos vejam você orando. Isso terá um impacto muito positivo na mente deles.